Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a interdependência entre campo e cidade. Isso mesmo. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo e a essa interdependência a gente vai entender o porquê. Na aula de hoje, então, nós vamos compreender essa relação que há entre o campo e a cidade, a caracterização da formação rural e urbana, suas especificidades, o que torna a cidade, a zona urbana, diferente do meio rural. Perceber as interações entre a cidade, o campo e a indústria e também as diferentes paisagens das redes urbanas. E, para começar, de forma animada, diferente, a gente, vamos começar com uma história? Olá, crianças! Hoje eu trouxe aqui para vocês um livro que se chama A Ratinha do Campo e a Ratinha da Cidade. A Ratinha da Cidade é uma adaptação de Nádia Loureiro e Rejane Silva. Ilustrações, Caio Ogam. Era uma vez, duas ratinhas, Nina e Maria. Nina, a ratinha do campo, vivia no meio de uma plantação de trigo. Maria, sua prima, morava na cidade. Um dia, Nina convidou Maria para almoçar. Maria ficou muito feliz com o convite da prima. É bom passar um dia no campo, pensou ela, e as duas se divertiram a correr entre os ramos de papolas e margaridas. No almoço, Nina ofereceu à prima grãos de trigo e raízes. Nina, você só come isso? Perguntou Maria. Venha me visitar na cidade. Você vai ver como o lar se come bem. A Ratinha do Campo aceitou o convite com prazer. No dia marcado, pôs um almoço com uma flor no cabelo e escolheu seu melhor vestido. Maria recebeu Nina com beijos e abraços. As duas passearam pela casa inteira e foi no armário da cozinha que resolveram almoçar. Ele estava repleto de coisas gostosas. Açúcar, biscoito, mel e outras delícias. Nem sei por onde começar, pensou Nina e mordeu uma bolacha. Hum, que delícia! Suspirou, fechando os olhos. De repente, um barulho. Bum! O armário balançou. Uma luz forte quase cegou as ratinhas. Maria puxou rapidamente a prima pelo braço e a escondeu atrás de um vidro de mel. Suspirou, é a cozinheira! Oxichou Maria. É melhor sairmos daqui. Mais tarde a gente volta. Nina tremia de medo. Passado algum tempo, as ratinhas voltaram para o armário. Cerejas em calda, abacaxi cristalizado, doce de leite. Era difícil escolher o que comer. Frutas! Que maravilha! Exclamou Nina. Posso comer? Claro! Mas não faça barulho, aconselhou Maria. O prazer era tanto que Nina esqueceu do conselho e a cada mordida gritava de alegria. De repente, algo arranhou a porta do armário e uma pata apareceu. O que é isso? Perguntou Nina. Pata de gato? Depressa! Corra, senão o gato come a gente. As ratinhas escaparam de novo, então Nina disse para Maria. Foi a primeira vez da minha vida que comi frutas e doce de leite, mas detesto levar susto e ficar apavorada todo instante. Está certo. É melhor irmos depressa para a despensa. Lá é mais seguro e você vai conhecer outras coisas deliciosas. Quando chegaram a despensa, Nina descobriu pilhas de queijo, pacotes de manteiga, rolos de linguiça, presunto. Que alegria! A ratinha saltava de caparalá, roendo um pedaço de queijo aqui, outro de linguiça a colar. Feliz da vida e de barriga cheia, encostou-se em um pedaço de torcinho para descansar. Lá em casa, não como tanto assim, disse ela. Cuidado, Nina! Tire a pata daí! Gritou Maria. E pela terceira vez, Nina tomou um susto enorme. O que fiz agora? Perguntou Nina baixinho. Você colocou a pata pertinho da ratoeira, respondeu Maria. Ratoeira? O que é isso? É o que está embaixo do torcinho. Se tocar nela, ela fecha bem em cima de você. Nina olhou para a ratoeira, depois para o torcinho e, finalmente, para a prima. Não fique magoada comigo, Maria. Mas acho melhor eu voltar para a minha casa. Lá eu só como raízes e trigo, mas vivo sossegada. Não preciso ficar me escondendo o tempo todo. Até logo, querida prima. Então, Nina voltou alegre para casa e, desse dia em diante, viveu feliz no campo pelo resto da vida. O espaço rural e o espaço urbano são formados por paisagens diferentes, mas que se relacionam. A gente viu aí, no início da aula, uma história que fala sobre a ratinha da cidade, a ratinha do campo, onde elas percebiam as diferenças, né? Entre a vida na cidade e a vida no campo. Assim como a vida da cidade e do campo são diferentes, o espaço rural e o espaço urbano também apresentam paisagens diferentes. Mas essas paisagens, elas se relacionam. Por isso que a gente fala sobre a interdependência entre cidade e campo, certo? A paisagem do campo, ela é transformada por meio do trabalho humano e influenciada por aspectos culturais e pela técnica utilizada na produção e extração dos recursos naturais. Nós que já trabalhamos sobre os tipos de paisagem, paisagem natural e a paisagem humanizada, né? O campo, a paisagem que está presente no campo, ela também é humanizada, assim como da cidade também. Uma vez que vai ser influenciada por aspectos culturais. A gente sabe que as próprias plantações não é mais uma paisagem natural, é uma paisagem cultural, porque ali foi produzido através da ação do homem, pelas mãos do homem, né? Então, o campo, a paisagem do campo, ela vem sendo transformada através desse trabalho humano. Já as paisagens urbanas são alterações no meio natural pelos seres humanos ao longo de um processo histórico que vão ser ligados aí aos sistemas políticos, econômicos, dominantes de cada período. Tanto as paisagens urbanas como as paisagens rurais, elas são transformadas pelo homem, elas apresentam aí paisagens culturais. Por quê? Porque essa paisagem natural foi transformada através da ação do homem. Porém, as paisagens urbanas, elas possuem maiores alterações, né? Em relação ao meio natural. Nós vamos caracterizar aqui o espaço rural e a sua formação. Vamos lá? As paisagens do campo ou rurais formam os espaços usados pelos seres humanos para, sobretudo, desenvolver as atividades do setor primário. Quem é que lembra aí quais são as atividades desenvolvidas pelo setor primário? A agricultura, né? Que é através da plantação. A pecuária, que é através da criação de animais, né? Dos rebanhos, né? Os bovinos, ovinos, caprinos, suínos. E o extrativismo, que pode ser extrativismo vegetal ou pode ser o extrativismo mineral, né? Esse tipo de paisagem, nesse tipo de paisagem, os elementos visíveis na natureza são modificados aí pelos seres humanos. Embora a gente encontre a natureza muito presente ali, porém, essa natureza é de forma transformada, né? Uma vez que eles tiram, por exemplo, a vegetação natural para se construir pastagens ali ou para o próprio plantio, né? Na agro da agricultura. Então, nós vamos ter elementos que são visíveis na natureza modificados aí pelo ser humano. As paisagens rurais agrícolas são muito influenciadas por elementos naturais, né? Como, por exemplo, o clima, relevo, solo, até mesmo para a gente escolher qual tipo de plantio de determinada localidade. A gente analisa isso, qual é o clima, né? Por exemplo, se é um tipo de planta que necessita de uma maior concentração de chuva e o clima daquela região é muito seco, né? Não é úmido. Então, provavelmente, essa planta não vai se desenvolver, né? Já tem outro tipo de plantas que se desenvolvem em solos, em climas, né? Mais secos, vamos dizer assim. O relevo também, né? O solo, o tipo de solo, se é propício para determinada vegetação. Tudo isso aí vão ser analisados, né? Vamos dizer que são os fatores condicionantes para o desenvolvimento da agricultura. O desenvolvimento de técnicas agrícolas, elas buscam superar as condições naturais inadequadas para o plantio, como climas muito frios ou solos pouco férteis. E quanto maior o desenvolvimento tecnológico, menor a influência dos fatores naturais, que são esses fatores condicionantes, sobre a produção agrícola de um local. Então, através do próprio desenvolvimento tecnológico, a gente tenta superar aí essas dificuldades devido a esses fatores condicionantes, né? E assim vão se formando novas técnicas ali, agrícolas, para a superação dessas condições naturais. A agropecuária, ela é responsável pela produção da maior parte dos alimentos in natura, né? In natura são aqueles alimentos que a gente consome de forma natural. Tem que, para isso, precisa ser transformado, né? Que nós consumimos, e pelo fornecimento de produtos para diversos tipos de indústrias. A agropecuária, que seria aí a criação do gado, né? A criação dos suínos, caprinos, os ovinos, são utilizados aí mais para a gente consumir ou em modo in natura, né? Naturalmente, sem nenhum tipo de transformação, ou então vão servir de base aí para outros setores aí, que nesse caso, setor secundário, que é o setor das indústrias, certo? A relação das atividades agropecuárias com a indústria integra cada vez mais o campo e a cidade, gera novos elementos na paisagem, como as agroindústrias, que são as indústrias localizadas no meio rural, próximo às áreas produtivas, que fazem o processamento de produtos agrícolas, né? Então, essa relação das atividades agropecuárias com a própria indústria vai fazer com que se integre ali, se gere nessa interdependência, uma vez que as cidades, nas cidades estão as indústrias, né? No campo aí, o desenvolvimento da agropecuária, da agricultura, e as indústrias, elas precisam desse material, dessa matéria-prima, para que seja produzido aí determinado produto, né? Por exemplo, para se produzir um extrato de tomate, se precisa do tomate, né? E o tomate é desenvolvido aonde? No meio rural, né? Através da agricultura. Se a gente precisa do leite para poder produzir uma manteiga, uma margarina, a gente precisa de quê? A gente vai precisar do leite lá, que é produzido através da agropecuária, né? No meio rural. Então, há uma interdependência. Do mesmo jeito que a produção que é feita ali, a partir da agricultura, da criação do gado, né? Por exemplo, através da agropecuária, é para ser comercializado com a cidade. Assim, o campo também precisa da cidade. Há uma interdependência. Na fotografia aqui da esquerda, a gente pode ver a colheita de uvas aí no Canadá, em 2016. E aqui na direita, a gente já tem uma colheita mecanizada de algodão em Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, em 2014. E aí a gente vê que, como a tecnologia tem avançado, e tem favorecido, neste caso, na própria agricultura, né? Desenvolvimento da agricultura aí. Imagine você coletar, se fosse para retirar todo esse algodão de forma manual, como seria complicado, né? E assim a gente vai para as paisagens rurais, as diferentes paisagens rurais. Em várias partes do mundo, é praticada a chamada agricultura tradicional, que é aquela agricultura onde vai empregar grande número de trabalhadores, né? E um número reduzido também de máquinas e equipamentos, né? Que é o chamado aí, por exemplo, a agricultura familiar, né? Onde a gente utiliza menos equipamentos e mais pessoas para poder desenvolver determinada atividade. E tem a agricultura familiar, que é um tipo de agricultura tradicional também. E tem aquela agricultura, como a gente viu lá na colheita de uva, onde se utiliza também, que é uma colheita maior, né? Mas se utiliza uma grande quantidade de trabalhadores e menos máquinas aí, equipamentos para realizar a colheita e plantio. Em outros países, incluindo, neste caso, o Brasil, os produtores rurais, eles já vêm adotando algumas técnicas, equipamentos mais avançados, conforme a tecnologia, ela vai melhorando aí o desenvolvimento da agropecuária, da agricultura, também vai acontecendo de forma mais facilitada, uma vez que a gente já tem alguns equipamentos, algumas máquinas que vão auxiliar aí no desenvolvimento desse tipo de atividade, né? E o Brasil é um desses países, né? Desses produtores rurais que adotam esse tipo de técnica, equipamentos aí mais avançados. Essa modernização do campo tem trazido duas consequências principais. A primeira dela é o aumento, né? Da produtividade em lavouras, obviamente, né? A gente vai ter aí máquinas para fazer serviços que inúmeras pessoas, às vezes até centenas de pessoas, seriam necessárias para desenvolver esse tipo de atividade. Então, vai aumentar a produtividade das lavouras. E também, consequentemente, vai haver a redução dos números de trabalhadores rurais, uma vez que eles vão ser substituídos por essas máquinas, pelos equipamentos, pela tecnologia. Assim, nós encontramos países com paisagens rurais agrícolas distintas devidos a vários elementos. Entre eles, a gente pode enumerar aqui a tecnologia empregada, né? A modificação dessa paisagem rural é de acordo aí também com essa tecnologia que está sendo empregada. O tamanho da propriedade, pequena, média e grande. Imagine aí, se nós não tivéssemos essas máquinas que a gente tem hoje para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, por exemplo, nós não teríamos propriedades tão grandes, né? Para se desenvolver o cultivo de determinado produto, né? Uma vez que necessitaríamos de mão de obra. O tipo de cultivo, alimentos para seres humanos, pastagens para gado, matéria-prima para a indústria, né? A gente vê aí que vai se diferenciando de acordo aí com os países. A pecuária. Na pecuária moderna, em geral, a produtividade, ela é alta. São usadas técnicas de inseminação artificial, né? Inclusive, quando se quer uma vaca leiteira, né? Para produzir muito leite ali, eles tentam fazer essa inseminação a partir de raças, né? De gado aí, que vai favorecer o desenvolvimento aí, neste caso, da produção de leite. O gado, por exemplo, ele é criado principalmente em sistema de confinamento, ou seja, ele é preso em estábulos. Na pecuária tradicional, geralmente vai haver uma baixa produtividade, é chamada de extensiva, pois o gado, ele é criado solto nas propriedades que também se dedicam à produção agrícola, né? Então, a pecuária tradicional, nós vamos ter um número mais reduzido de gado, né? Vai ter baixa produtividade, esse gado, ele vai ser criado solto, ele vai se alimentando ali de acordo com a vegetação, o plantio, né? Do capim, por exemplo, para ele. Já na pecuária moderna, eles estão presos em estábulos e até aqueles gados que são de engordas, né? Que eles vão engordando ali mesmo, né? Para poder matar, né? E retirar ali a carne para ser vendida. A modernização da agricultura. A agropecuária tem relação muito próxima com a indústria. No fornecimento de matérias-primas, a gente já viu que a agropecuária faz parte do setor primário, que é aquela que produz a matéria-prima, então acaba fornecendo para a indústria essa matéria-prima, a indústria que está aí no setor secundário, no processamento de produtos, porque a gente já tem até algumas agroindústrias, né? Que estão localizadas aí no meio rural para processar esses produtos para serem vendidos, né? Para as indústrias, enviados para as indústrias, e assim, esses produtos, eles possam ser transformados. Além do uso de produtos industrializados no campo, que se utiliza também em produtos industrializados, como equipamentos agrícolas, fertilizantes químicos, né? Agrotóxicos, rações para os animais, medicamentos, vacinas para os animais, entre outros. Então, no campo, também se utiliza produtos industrializados. Quais são os efeitos da modernização, então, nesse campo? Olha, o aumento da produtividade agro-global, que a gente já falou, né? Se a gente tem mais equipamentos modernos, a tecnologia mais avançada, a gente consegue produzir mais. É prejudicial aos pequenos produtores familiares, que é quem faz parte da agricultura familiar, que não tiveram chances, aí, neste caso, de competir com essas novas tecnologias do agronegócio. E isso também vai favorecer o êxodo rural, né? Uma vez que essas máquinas, elas estão substituindo pessoas, essas pessoas vão sair aí dos campos, né? Do meio rural para as cidades à procura de emprego. E assim, nós teremos o êxodo rural, que é um problema muito grande na nossa sociedade. E, além disso, nós também vamos ter alguns problemas ambientais no campo. Que tipo de problemas são esses? O desmatamento, né? Uma vez que vai haver a retirada da vegetação natural para o plantio, para a agricultura, a degradação do solo, o uso exagerado do solo também, que pode deixar o solo pouco fértil ou até mesmo infértil. A queimada, as queimadas aí, muitos agricultores têm a cultura aí de se retirar a vegetação, né? No caso, vamos plantir o de feijão. Depois de se colher o feijão, se tira aquela vegetação e ao invés de utilizar essa vegetação que pode servir para adubar o próprio solo, se queima, né? E essa queimada prejudica o solo. O uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos também prejudica o solo e também pode chegar até o lençol freático e contaminar também a nossa água. São alguns dos problemas ambientais aí no campo. Vamos caracterizar agora o espaço urbano e a sua formação. Então, as transformações das cidades, elas resultam de quê? Da urbanização. Quanto mais as pessoas vão para para aquele local, esses locais vão se transformando, se tornando cidades, e assim, grandes centros, devido ao aglomerado de pessoas. Que é um processo caracterizado, entre outros fatores, pela redução da população rural e pelo crescimento da população urbana. Essa população, ela passa a se concentrar na cidade para atender suas necessidades, uma vez que vai se faltar empregos no meio rural devido à substituição do homem pela máquina. Em geral, são feitas várias obras de infraestrutura, como, por exemplo, de iluminação, de esgoto, de transporte, entre outras, que vai transformando aí essa paisagem urbana. Hoje, as transformações nas paisagens urbanas são intensas, com o predomínio de alguns elementos culturais, como, por exemplo, os edifícios, casas, ruas, avenidas, prazos e estabelecimentos comerciais. Os elementos naturais parecem ausentes nos grandes centros, uma vez que vão sendo substituídos justamente por essas estradas, por essas ruas, pelos prédios, pelas casas. Uma transformação que acontece atualmente em diversas cidades devido à urbanização e à verticalização, ou seja, a construção de edifícios, que nós temos casos na horizontal, e aí, de repente, surgem esses edifícios, onde essas casas são construídas, essas moradias são construídas de forma vertical através desses edifícios que estão cada vez mais altos para poder abrigar a população que vem crescendo, aumentando aí muito. E aí, a gente vem para a diversidade da paisagem urbana. Há paisagens urbanas em que vão se predominar aí essas atividades industriais. Nesses locais vão se destacar as fábricas e estruturas que vão variar de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas naquele local. Próximo às fábricas vai haver o quê? Vão haver casas, prédios, estabelecimentos comerciais e um intenso tráfego aí de transporte de carga. e em outras vai haver o predomínio de atividades do setor terciário, ou seja, o comércio de serviço em geral. Observe essa paisagem, essa imagem, né? Nós temos uma paisagem aí, né, do campo e nós temos aí uma imagem aí da cidade. Como se pode observar nessa cidade do campo vivendo na cidade? A gente vê que o campo precisa de alguns elementos industrializados aí, alguns objetos, instrumentos, agrotóxicos, por exemplo, né, fertilizantes, são produtos industrializados, o campo precisa muitas vezes. Assim como a cidade também precisa da matéria-prima do campo para poder se produzir determinado produto. Como é possível observar essa interdependência? Justamente isso, né? O campo precisa da cidade para poder comercializar o seu produto e ao mesmo tempo ele precisa de produtos industrializados para utilizar nas suas plantações ou na criação dos animais, né? E o campo fornece a matéria-prima para as indústrias que estão nas cidades. De que forma esses alimentos eles chegam à nossa mesa? Através do setor terciário, né? Então nós temos aqui o setor primário que é o que é desenvolvido no campo, setor secundário nas cidades, né? Através das indústrias e nas cidades no meio urbano também acontece a comercialização do produto ou de serviços, né? Que é o setor terciário. Como seria possível viver na cidade sem os produtos do campo? Seria praticamente impossível, né? Uma vez que a gente precisa desse produto que muitas vezes são consumidos em modo in natura, né? Naturalmente ou transformados. como podemos identificar a relação entre campo e cidade a partir dos produtos que nós consumimos? O que eu disse para vocês, né? A gente precisa dessa matéria-prima do campo para a produção de alimentos e mesmo em modo in natura, né? Como é o caso das frutas, legumes. Quais os impactos da industrialização de alguns alimentos para o ambiente e para a saúde? A gente sabe que alguns alimentos, muitos dos alimentos industrializados podem fazer mal para a nossa saúde e ao mesmo tempo também ao meio ambiente uma vez que algumas dessas indústrias elas não utilizam, né? De catalisadores, por exemplo, que os catalisadores em algumas indústrias, né? Emitem aí para o ar, poluem o ar e muitos ainda poluem até mesmo o nosso rio, né? Quais produtos estão sendo vendidos em natura aqui nessas imagens? a maçã, né? Nós temos aí também o alface, né? O couve que pode ser vendido em modo in natura, naturalmente. E produtos industrializados, a gente tem a própria batata frita, a gente tem o suco aí, o extrato de tomate. Dos demais produtos, nós temos que faz parte aí da cidade, esses industrializados. industrializados. E do campo, os in natura. In natura, como eu disse para vocês, são os alimentos que são adquiridos diretamente, né? De lá, com plantas, animais, sem que haja nenhum tipo de alteração e transformação que a gente consome conforme são obtidos aí a partir da natureza. Quais desses produtos são in naturas aqui industrializados? In natura, nós temos a cebola, a laranja, a banana, o maracujá, né? Aqui a uva, o couro e floo, o blócolis. E industrializados, nós temos aí o... Aqui a água, né? Nós temos o tomate, o leite, nós temos aqui o feijão que passou por um processo, né? Porém, a gente pode obter ele de forma in natura também. Quais as características que podem ser observadas com relação à agricultura familiar e comercial aqui nessa imagem, né? A gente tem aqui uma propaganda da feira de agricultura familiar e de um local, né? No território aí do portal do sertão. E aí a gente sabe que esses produtos, eles são obtidos a partir da agricultura familiar, porém, se tem uma feira onde vai haver a comercialização desses produtos. Que técnicos são utilizados pela agricultura comercial para produzir mais com menos mão de obra através de equipamentos eletrônicos, através de ferramentas tecnológicas. A agricultura é uma atividade econômica importante no município onde você mora, no nosso município, ela é uma atividade importante, é em qualquer lugar. Como a gente viu, o setor primário é a base de todos os outros setores econômicos, né? Quais são os produtos que são cultivados aqui? E aí, vocês sabem quais são os produtos que são cultivados aqui em Feira de Santana ou nas proximidades aí de Feira de Santana, embora Feira de Santana ela seja mais um polo industrial, vamos dizer assim, que tem produtos, né? Que são aqui locais, né? E você pode observar isso a partir do valor. Geralmente, os produtos da própria localidade são mais baratos, né? Que são produzidos aqui mesmo. Você sabia que o município de Feira de Santana tem uma organização de agricultura familiar e economia solidária situado no território do portal do sertão? Pois é, se vocês não sabiam, tem sim, viu? Bom, gente, vocês podem estar conhecendo, tem muitos vídeos aí na internet falando sobre isso, tá? Sobre a Feira de Agricultura Familiar, inclusive tem esse, né? Sobre o território portal do sertão, vocês podem estar acessando e conhecendo um pouco mais desse tipo de agricultura, certo? Bom, a nossa aula, ela vai ficando por aqui, pega o seu perfil pedagógico, realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e eu encontro vocês lá, tá? Tchau, tchau!